Boa tarde, boa tarde, mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê. Desta feita, estamos aqui na JB, em Boíssimas Companhia do Edigá. Alô, alô Edigá. Cegonheiro da... da que, Biuri? Hein? Sada. Como é o nome da empresa? Sada, Sada. Da Sada. Um abração, Sada está no esporte, um abração aí do nosso amigo Edigá, ué. Manda aí, diga aí um alô para o seu chegado lá, quem é que você gosta de lá? É seu amigazinho. Todo mundo, um abraço aí para todo mundo. Para Bueno, chefe de trafície. Alô, alô Bueno, aquele abraço, toma aí. Olha a Helena, meu. Olha a imagem, a imagem saiu boa aí, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai dar isso no YouTube não, né? Porque se for, vou apagar agora, hein? É, isso é conversa. Não balança muito não. Agora, deixa eu dar a pausa. Passa, Paulinho. Olha, Paulinho, mostra, Paulinho. Paulinho. Não, não vai ter pausa. Mostra essa moça aí. A cara feia da nada, eu vou troco. Abração. Abração ao meu amigo ali, da vigilância. Pessoal, todo o pessoal da vigilância da JB. O meu abraço, né? Abração também ao pessoal do TI. Pessoal ali de transporte. Na pessoa é seu Marcos. Alô, alô, seu Marcos. Mostra esse caminhão carregadão aí. E tudo mais. Alô, alô. Marconde, Marconde, Marconde tá ali, no bagaço da JB. Mostra essa frota aqui. A frota de carroças e coisa articulada. Rapaz, esquecendo, sempre esquecendo, né, Lula? Alô, alô, Lula do Gorgonha. Abração pessoal aí de Gago, Gago Ferragem. Aí na feira pública do Jabuatão, Gago Ferragem. Aquilo abraço ao meu amigo Baé. A rapazinhada toda ali de Gago Ferragem. Na feira do Jabuatão dos Guararapes, né, Lula? Pedido do Lula aí. A pessoal do Gago Ferragem. Marinho, do Sombrasil, Alô, Elô, Elísio, Marinho, João. Ali o repórter também, João. Bom dia, Solinha. Bom dia, tu já tá acordado uma hora dessa. Estou aqui no Engenho Refugério, aqui com a galerinha aqui, ó. Não, por que você não sabe, ó? Aqui, ó. Eu tô quase carregado já. Entendeu? Aqui, ó. Em refugério aqui, junto de limão. As suas terras aqui, ó. Só acabando de nascer. Grande abraço aí, o Sulamir, Sulamir, Sulinha. Pronto, pronto, falou Elias. Agora vamos ver aqui uma outra região. Dessa feita, a cambiteira é a carregadeira forte. Pense forte, pense forte. Olha só. É, já cheio de vina, né? Ela aí tá camitando, né? Tá indo buscar as pernas lá embaixo, na encosta. E trazendo aqui pra cima. Essa aí é uma carregadeira forte. Com a caixa de marcha invertida, né? Ou seja, a frente dela é a parte traseira do trator. Onde ela, onde fica localizada a garra, né? Ali ela pega as canas e vai novamente, traz novamente. Fica camitando também. Ela é boa pra sair das encostas, né? Então, ela trabalha pra frente, uma segunda, uma terceira reduzida. A que tá invertida, né? A caixa de marcha dela foi virada o lado. Ela tá... Ela corre mais de ré. E do jeito que ela tá subindo aí com a cana, ela tá vindo na marcha ré. Ela só tem uma marcha pra frente, que é a marcha ré. Aí ele reduz ela e ela vem que vem, né? Aí ela sai com uma limpinha, tem muita força, muita força. Aí ela quer rodar, ao invés de rodar o pneu, ela quer rodar o maquinário. Trazendo pra cima a cana que foi cortada solta lá na encosta. E aí, paruri! Olha o meu filho! Bicho desenrolado! Aí a garganta, seu paruri! E aí, desenrolado! Aí, bota a pressão, olha! Postinho! Olha o que agora, olha o que. Oi! Seu resíduo não fica aí? Tá certo! Na hora! Seu resíduo não tá subindo aqui a tempo, não tô subindo. Tá bom, meu filho? Não tem segura? Tá certo! Desenrolado! Eita! E essa homenagem eu fiz pra essa carregadeira de 59, esse trator, 42. Alô, se ele viu, seja perto. Atenção, meu amigo Pipi. Essa homenagem é pra vocês. Traçando as quatro rodas, força bruta de tora. O bicho é amarelo, eu falo do BH Ele é 180, mas parece que é mil É um trator valente, mas gostoso do Brasil Lá vem o seu ditinho, tá querendo carregar Espere um pouquinho que Pipi vai começar É um operador que sabe a força que tem É 20 toneladas, dentro de dois vai e vem É ele, seu Gilberto, que não perde pra ninguém Também tem muita sorte que é com a BM100 A fera é traçada, é fácil de operar Se tem cana difícil, ele reduz e vai buscar Trabalha com a moça Trabalha com a moça, ela pela profissão E num dia seguinte é o que tô na direção Trabalho de foquista, quebrou desse pra garagem Lavei ela todinha e troquei a embreagem Vou ter graxar nos pinhos e chambilha na maior Se tem mil toneladas, hoje ela bota só A fera é traçada, é fácil de operar Se tem cana difícil, ele reduz e vai buscar Traçando as quatro rodas, força bruda de clora O bicho é amarelo, eu falo do BH Ele é 180, mas parece que é mil É um trator valente, mas gostoso do Brasil Lá vem o seu nidinho, tá querendo carregar Espere um pouquinho que pipi vai começar É um operador que sabe a força que tem É 20 toneladas, dentro de dois vai e vem É esse seu Gilberto que não perde pra ninguém Também tem muita sorte que é com a BM100 A fera é traçada, é fácil de operar Se tem cana difícil, ele reduz e vai buscar Trabalha com a moça, ela pela profissão E num dia seguinte é o que tô na direção Trabalho de foguista, quebrou, desci pra garagem Lavei ela todinha e troquei a embreagem Botei graxar nos pinhos e chambilha na maior Se tem mil toneladas, hoje ela bota só A fera é traçada, é fácil de operar Se tem cana difícil, ele reduz e vai buscar Música 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 Música